Caros todos, docentes, investigadores, não docentes e estudantes, membros desta comunidade académica que somos na nossa FFL, um grande obrigada pela vossa dedicação e empenho no ano que está prestes a terminar. 2020 foi um ano difícil, foi excepcional, foi complexo e muitos declaram mesmo detencionar a pagar do calendário. Mas talvez não. 2020 obrigou-nos a todos, sem exceção, a reinventar a vida dentro e fora da faculdade. Simultaneamente, obrigou-nos a reforçar a nossa inteligência colaborativa, o que só pode ter vindo para ficar. Surpreendemos-nos a nós próprios pela forma como conseguimos responder às necessidades que a pandemia criou. Reforçámos os nossos serviços sempre que a situação sanitária nos obrigou a fazer mais e diferente. Nunca parámos. Faz hoje exatamente 100 dias que tomei posse como diretora da Faculdade de Farmácia da Universidade de Lisboa, a escola onde cresci academicamente, que me acolheu e onde tive o privilégio de fazer a minha carreira científica ou pedagógica profissional. Durante estes 100 dias, a equipa da direção trabalhou com todos vós para continuar a cimentar o clima de confiança, de esperança, de motivação. Em cada dia, temos resolvido em conjunto as prioridades que nos esperavam e que são urgentes a cautelar. Conseguimos concretizar a reformulação departamental com que nos comprometemos. Demos início à reorganização e requalificação dos serviços administrativos e académicos. Com o digital, iniciámos o percurso para a desmaterialização de muitos processos na FFUL, preparando-nos assim para o desafio de 2021 e os vindores de financiamentos europeus de âmbito estrutural. Iniciámos o diagnóstico da situação relativo aos recursos humanos docentes em áreas de especial necessidade técnica, de forma a reter e captar talentos, assim como percussões de carreiras para os próximos 10 anos. Somos uma faculdade com 100 anos de história que se completarão em 2021. Temos um passado, vivemos ativamente o presente e planeamos com segurança o futuro. Chegaremos onde quisermos porque juntos somos muito mais do que a soma das partes. Produzimos ciências farmacêuticas, parte integrante da comunidade de conhecimento da saúde e formação de um capital humano valiosíssimo, os farmacêuticos, cuja responsabilidade e papel na promoção da saúde e mitigação da doença não para de crescer. Na celebração deste Natal diferente, Venho em nome da Direção propor como lema a luz da esperança, para que a força e a resiliência não nos faltem no ano difícil que se aproxima. Estou segura que em 2021 a confiança que todos depositamos em todos continuará a consolidar a nossa escola como a nossa casa comum, onde persistirão as luzes que nunca se apagam. Sei que posso contar convosco. Sabem que podem contar comigo. Boas festas para todos vós e para as vossas feridas. Boas festas para todos vós.